G Santos na linha 1 Parabéns, olha doutor Mário, todos vocês aí da rádio, essa rádio é cultura, é história, estava aqui assistindo o YouTube e eu fiquei muito emocionado porque é só aprendizado Um abraço pro senhor, um abraço pra todos e muita saudade, muita saudade doidinho pra estar aí te abraçando e todo mundo aí Obrigado G Santos News